O que realmente importa é o brilho do olhar e ver que não há problema sem solução. Nem mesmo a morte pode dilacerar o amor da mulher mãe, pois o Criador nos espera de braços abertos do outro lado e com certeza nosso Anjo da Guarda nos guiará até a nova morada. O nosso Anjo da Guarda. Aleluia! 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 Aleluia!